A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada pra cá, vamos pra cá O negócio é manter a esquerda Tem um monte de Alminhas lá que são tipo humanidades Mas o negócio é vir pra cá Cadê? Era por aqui Eu tenho que descer mais um nível? Isso Vim pra cá, ó A alvina Então, o que dá a entender é que Sif Ele é o lobo de artórias E a alvina É como se fosse um gato A gata de... Filha da mãe Não, 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 não Sai, 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 sai Nossa, eles tiram muita porrada Ele matou, matou, matou Sai, 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 sai Nossa, esses bichos dão muito dano Você não tem noção Mas eles dropam a humanidade Então, e a alvina É a gata de Cearã Que era uma das... Uma das amigas de... Artórias E era um dos... Um dos cavaleiros De Guim A Cearã a gente vai ver mais pra frente Aff, Maria Não, Bino, não, Bino Pior que minha... Nossa, minha... Minha besta não tá causando nada de dano É, mas tá impedindo de vir, né Esses bichos tiram muito dano Porque eles passam por você Aê E ela tá guiando a gente pro Sif Porque Sif, Sif agora Ele tá tipo meio que preso aqui nesse Nessa zoeira aqui Sai, né Nossa, eu tô gastando muita flecha Mas... Melhor manter distância E matar desse jeito Do que... Comprometer De morrer aqui Isso aqui é mais parrudo, hein Não, não, não Não, Bino Não, Bino Você fez besteira agora Vai, Bino Falta pouco, Bino Ah, é mais uma salivada Nossa, o tamanho disso Matou Beleza Tô aqui Ah, aqui tem um elevadorzinho também Mas vamos aqui, ó Meu, não escapa das minhas flechas não Safado Olha lá, Sif tá lá Naquele negócio dourado Nossa, essa besta gasta muita flecha Mas quando ela tá Mais 10, mais 15 Ela dá um dano bacana Nossa, que alma muito grande Meu Deus, vai demorar uma eternidade isso aqui Vai, Bino Tira mais rápido essa massa aí Não, saiu da mira Sai, sai, sai Aí Deixa eu ver o próximo aqui Vou pegar o pequeno na porrada aqui Nossa, tem duas flechinhas só agora É, agora não dá pra fugir muito não Do meu dever Que isso Ah, pra proteção não deixa os carinhas Passarem por ali Deixa eu recuperar minha vida aqui Porque tá osso Aê Bobino Aê, matou sem perder vida Agora é o próximo Safado, não 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 Boa Sif, você está livre Clans em Great Shield O que aconteceu? O Artorias Como ele Ele estava aqui com o Com o Sif Ele viu que a coisa estava preta Então ele deixou o escudo Dele com o Sif Pra Proteger o Sif Entendeu? Aqui o Artorias Que ele estava no No abismo Ele usou O escudo dele como forma De proteger o Sif E Mesmo que Mesmo que isso tenha Drenado toda Todo o escudo A A defesa mágica ainda continua Alta no escudo Então o escudo tem 80% De defesa física Que não é muito bom A defesa mágica é 80% O fogo é 80% Lightning 70% E estabilidade 77% Que é bom Tem uma coisa dele também Que não fala aqui Que se você estiver Empunhando ele É Você não fica Envenenado Por Você não fica Envenenado Ou Bleed Ou Curse Se você estiver Segurando o escudo Se estiver se defendendo Com o escudo Com ele Tipo O veneno vai bater Mas você não vai ficar Envenenado Não se você estiver Com a guarda levantada Vamos lá Continuando a jornada Nossa Estou gastando muito Estus flash Pelo amor de Deus O contorno aqui O que tem aqui Vamos ver Ixi Não Bino Nossa Sobrevi Mas não por muito tempo Também né Bino Corre Bino Onde você está indo Bino Nossa Que loucura Nossa senhora Que loucura Isso foi Meu Deus do céu Nossa Eu fui correr Eu fui correr E ele esquivou E caiu no precipício Isso é loucura Isso aí Sai daqui Capeta Tá Isso aqui vai descer Lá pra baixo Mesmo Não Tem muita Alminha Aqui Depois eu vou Passar por isso De qualquer forma Mas eu venho Pelo lado mais Safe Da vida Deixa eu ir pra cá Pra baixo Deixa eu ver É Eu vou acabar Vindo pra cá De qualquer forma Depois Não vale muito a pena Eu vir agora Aqui Acho que agora É melhor mesmo Eu ir pra casa Viu Deixa eu ser rápido Aqui na zoeira Nossa senhora Bom Aqui O que eu vou fazer Eu vou Vou ter que fazer Uma zoeira Aqui Já que a gente Já vai pro chefe Vou Colocar uma humanidade Aqui Beleza Virar humano E dar um Kindle Aqui Ah A gente esqueceu De ir naquele Naquele Elevadorzinho A gente pode Voltar lá Rapidão Vamos lá Se bem que Eu já virei humano Mas Realmente lá Eu vou precisar Comprar flecha De novo Então acho que É uma boa escolha Pra lá Bom Vamos voltar Pra aquele Lugar onde Tava o Sif Lá Eu realmente Esqueci De De ir pro lugar Certo Lá pra ir Pro elevadorzinho Tava o Sif Obrigado.